A porta da arca A porta da arca Jesus chamando está Vinde os cansados e oprimidos Porque em Cristo descansa encontrares Tua alma manchada de pecados E dos vícios não te podes libertar Jesus com seu sangue purifica Vens a Cristo e santifica-te Que Jesus te recebe, só vem já Música Quando a arca de Noé estava aberta Noé de Deus falava com amor Credo em Deus e vim de todos parar Pra salvar-vos deste mundo de horror Porque Deus disse que as águas vão cobrir Toda a terra porque nada tem valor Todo aquele que sobre a terra viver Desobediante sua voz não atendeu Perecerá nas águas com furor Música Que um dia a arca se fechou Grande chuva sobre a terra desceu E o povo reconhecendo a verdade No desespero muito se arrependeram Era tarde e não tinha mais salvação E nas águas todo mundo pereceu Hoje Cristo é a arca, meu amigo Se aceita serás livre do perigo Suas culpas lá na cruz ele sofreu Música 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 Música